Meu nome é Karine Ensweiler, eu sou idealizadora da Genipano. Estamos participando na Bella Baby Box com o Genesling e o Genipad. Que presente gostoso que está sendo para as mães brasileiras receber esse enxoval. Bem cuidado, cada produto é selecionado com muito carinho. E imagina que quando você tem um bebezinho pequenininho, você quer dar o melhor para o seu bebê. E o que você quer colocar nele? Tudo de mais natural e leve possível. Porque o bebê é frágil, ele é leve. Os produtos têm sido escolhidos com tanto carinho, que às vezes a gente fala assim, essa caixa está quase comestível, de tão bonita que ela está, ecológica. E o que acontece? Para mim é muito importante participar desse projeto, porque a sensibilidade de um recém-nascido, a fragilidade fisiológica, todo o desenvolvimento dele, ele está dentro das mãos da cuidadora. Ele não é capaz de se cuidar sozinho, então todo o cuidado que a gente der para o bebê agora vai ser muito importante. A gente vê que dentro dessa caixa a gente está trazendo uma coisa incrível, que são todos esses componentes que fazem com que a maternidade fique mais simples, na verdade. E essa simplicidade que eu gosto bastante. A gente tem que lembrar que as mais importantes memórias do bebê, elas são criadas quando nascem. É importante que essas memórias, todo esse contato, seja com muito carinho, com muito afeto. E tudo isso vai vindo conforme a gente vai cuidando desse bebê. Então o que a gente oferece para o bebê? O que vai na pele? O que vai na boca? O que vai no corpo? Tudo isso o bebê vai se memorizando e vai se levando isso para a vida toda. Trabalho com os carregadores de bebê desde que o meu segundo filho nasceu, ele tem 11 anos hoje, então faz 11 anos que eu estou trabalhando com os carregadores de bebê. E a minha empresa nasceu por causa dos meus filhos, né? Eu estava carregando bastante as minhas crianças e olhava para todas as mães ao meu redor e falava Como que elas fazem sem esse carregador? A minha vida era muito fácil. E gosto muito de me virar sozinha, de fazer as coisas eu mesma. Então para mim o carregador de bebê foi algo que deu uma liberdade muito grande na minha vida. Tanto de pessoa, como mulher, como empreendedora, como tudo. Então eu decidi ter isso como missão de vida. E a Genipano então nasceu como base na minha experiência de que toda mãe poderia estar mais livre para ficar juntinha com o seu bebê. Porque a gente vem vendo, desenvolvendo com a Genipano, os bebês precisam de bastante cuidado no primeiro ano e bastante pele a pele, bastante contato. Então eu estou trazendo, junto com esse projeto maravilhoso da Bella Baby Box, o Geni Sling e o Geni Pele. Então o Geni Pele é uma camiseta, ele não é um carregador de bebê. Ele é uma camiseta para fazer pele a pele. E esse benefício é muito interessante a gente olhar para ele, que parece que não é nada, mas vou enfiar um bebê numa camiseta, para quê? Sendo que ele nem é um carregador de bebê. A gente precisa lembrar que quando o bebê estava dentro da barriga da mãe, durante nove meses, ele estava no quentinho, no seguro, ele estava no lugar perfeito que ele precisava estar. E o que a gente faz com o bebê quando a gente tira ele da barriga da mamãe? A gente pega ele no colo e coloca no berço, tira do colo, da peito, põe no berço. E essa camiseta serve para fazer uma transição, uma transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. E o bebê fica pertinho da mãe no quente, toda pessoa da casa pode usar. E quando a mãe se desloca, ela segura o bebê com uma mão, mas o bebê permanece aqui. Então dá para ser usado até mais ou menos uns dois meses de idade. E é super aconselhado usar nas primeiras horas, até os 15 dias, um mês, o máximo que puder, que os benefícios são muito grandes. Então, assim, acalma o choro, acalma a cólica que as crianças, os bebês às vezes têm quando nascem. O Geneslingue faz parte do mini berço da Bella Baby Box. E esse carregador de bebê, ele serve para bebês de zero até dois anos, ou então até 18 quilos. E olha que legal, você vai poder usar ele tanto nos primeiros momentos, como até quando ele estiver já andando e tiver, enfim, não mais tanto necessitando carregar. Então, o tecido, ele é muito resistente, o tecido é bem forte. Então, a gente vai falar de ergonomia. A ergonomia no Slingue, ela tem que acontecer tanto quanto a gente tem ela no bebê, dentro da barriga. Ela é idêntica. Então, o bebê, ele está totalmente arredondado. A coluna em forma de C, os joelhinhos, eles estão para cima. E a cervical também está arredondada, porque o bebê, ele fica com a coluna em forma de C quando nasce, né? Porque ele estava assim dentro da barriga da mãe. Então, o que serve o carregador de bebê? O carregador de bebê, ele serve para deixar o bebê nessa postura. Olha que legal. O bebê fica totalmente parecido com essa postura. E o que acontece de legal aqui? Quando o bebê nasce, a cervical, até aqui a lombar, a gente tem toda uma imaturidade de óssea. Tudo é muito frágil, muito frágil, mas muito mesmo. Tanto é que a gente vai falar, segura a nuca, né? Cuida do bebê, cuida da cabeça, porque ele é muito molinho. Então, a gente vai falar de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vai falar de segurança em todo o corpo do bebê, para que isso seja muito importante ao se locomover, ao bebê dormir, ao bebê ser amamentado dentro do sling. Eu vou deixar aqui o link para vocês verem o passo a passo, para seguir todas as instruções. É importantíssimo seguir o passo a passo bem certinho, principalmente na parte que a gente começa, que é arredondar o bebê. Quando a gente está trabalhando com o carregador de bebê, esse passo a passo de arredondar o bebê é importante, porque a gente vai habituar o bebê a ficar enroladinho. E isso, no futuro, quando ele estiver maior, isso vai ajudar. Então, uma coisa bem importante que eu queria lembrá-las, quando vocês fizerem o passo a passo, não desesperem se não ficar certo a primeira vez, porque talvez não fique. E é verdade, porque assim, a gente tem uma experiência muito grande em carregadores de bebê e não tem como a gente acertar uma amarração de primeira. Então, o treino no começo, ele é importante. Isso é uma dica muito preciosa. Treine bastante, porque a recompensa depois é muito grande. É um carregador que tem uma vida útil muito grande, ele pode servir depois para outras crianças, outros filhos. Então, assim, use e abuse e faça com que esse carregador seja um instrumento diário da sua vida. Porque realmente, ele vai facilitar o aconchego do bebê junto com você. Então, vocês dois estarão calmos. E, sobretudo, as suas mãos vão estar livres para cuidar de você, cuidar melhor do bebê, cuidar das outras coisas também que estão no seu dia a dia. E, sobretudo, as minhas e dicas de barriga.